Primeiro, por cronologia, tá? O que ele mostra mais? O que ele entende mais? Os posts mais recentes aparecem mais, né? Então, ali, tem duas coisas. Tem o tempo de visualização, né? Cada vez mais tempo consumindo o teu conteúdo. Vídeo, carrossel, tempo de visualização das lives, stories, por exemplo. Se a cliente, se o avatar, a tua seguidora, ela está assistindo aquele conteúdo, ela passa, daí ela volta, aí ela assiste de novo. Tudo isso é tempo de visualização. E aí, ele conta que, opa, esse conteúdo aqui tá massa, tá interessante. Vamos mostrar mais pra fulana, mais essa marca, porque ela se interessou por essa marca, entende? E aí, depois, vem pra frequência dentro da plataforma, né? Quanto mais tu posta, por exemplo. Ah, eu faço o post por semana. Ah, eu posto todos os dias. Se tu posta todos os dias, tu tem mais chance de aparecer pra outras pessoas.